Fala meus braços, beleza? Começando mais um vídeo especial 2 anos. É, eu tô sem camisa e cabelo malhado porque a gente tava gravando outro vídeo, mas enfim. O vídeo de hoje é o... Esqueci qual o vídeo? É o desafio da tatuagem. Isso. Vai funcionar assim, a gente... Na verdade, bota aqui que eu vou ler a cola. Vai ser assim, ó. É... Eu vou fazer uma pergunta pra ele. Se eu errar. E ele, se ele errar, eu vou colar uma tatuagem pra ele. Nele. Nele, né? A tatuagem em chão. Na bolsa. Na bolsa. Pronto. É... Se inscreva no canal, deixe seu like pra ajudar. E... Manda pro amigo o canal. Manda pros amigos e deixem perguntas nos comentários que vai ter vídeo respondendo perguntas. Ó. Ele vai precisar de água? Ele vai pegar um pouco da água? Da piscina. Só que ninguém pode saber. Aí aqui estão as tatuagens. Deixa eu pegar. A preguiça é tanta que eu não quero ir lá pegar. Tem que pegar na piscina que eu ia estar mais próximo. Tá aqui pra que pegar outra água? Ó. Tem essa... Essas... Enfim. Enfim, vamos começar as perguntas. Você disse que é fã da Márcia Felipe. Qual o nome completo dela? Márcia Raquel Felipe... Márcia Raquel Ribeiro Felipe. Ou é Felipe Ribeiro Felipe. Se eu tiver... Se eu... Porque eu não tô lembrado agora, mas eu vou colocar aqui, ó. Já errou, né? Vou colar... Vou colar... Esse aqui, ó. Esse aqui é indicado para maior de três anos. Ó. Tem que molhar. Aí depois eu tiro. Tem que tirar todo de novo aí. Entendeu? A próxima pergunta é... Qual foi o ano que eu e o Leandro, seu namorado, começou a estudar no Kennedy? Em 2013... Em 2014... Não. Em 2011... Deixa eu ver a próxima... Vou colar lá uma cobra. Para relembrar as migas. Esse... É o contrário. Tá? Tá não. Tá? Tá. Se você for comer para sair, tu vai ver. Vou tirar essa. Não colou. Não ficou ainda. Né? Tem que molhar bem. Tem que aguentar, viu? Molhadinho no rosto. Ai! Próxima pergunta. Vou tirar essa bermuda. Então isso não dá mesmo. Próxima pergunta. E... Lembrando a vocês. Avisando que as perguntas são a respeito da nossa vida. E da vida dele. Da minha vida. Entendeu? Que eu sei que ele sabe. Então agora sabe qual foi a data do primeiro evento da nossa equipe. Que trabalhou eu e você. Ficou mal feito. É quase mesmo. 12 de... 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 Sei lá. Já errou. Agosto. Dia 20 e... Do... 21 de janeiro. Eu já vou molhar assim pra ver se dá certo. Eu acho que dá certo assim. Tem que molhar. Você precisa de mais água? Não. Dá pra fazer outra água. Bom. A próxima pergunta é... Qual foi a data do último evento que a gente trabalhou? A data. Sábado. Data. Tá. Eu vou lembrar. Hoje é dia 26, sem certeza. Dia 24. 23. Por que 23? Por quê? Sexta foi 22. Sábado 23. Vamos colar esse... Trash. Trash. The Rose of Mai. Ó, não sai toda. Fica um pedacinho ainda. Cadê? Essa aqui vai ficar. Qual foi o ano que passou... A novela? Cheias de charme. 2007. 2007. 2012. Eu voltei muito, não foi? 2007. Muito. Eu vou colar nele agora. Esse coração aqui com a rosa. Esqueci d'água. Eu vou molhar. Eu acho que você tá molhando dentro da tatója. Por isso que não tá ficando. Não. Bom, vamos lá. Você tá todo molhado? Qual foi o ano em que a youtuber Camila Loures começou a fazer mais sucesso? Esse ano? Ano passado? Não. Não retrataram esse ano? No finalzinho de 2015. Vou colar a outra. Deixa eu sair. Não tiro agora, não. Vou colar isso aqui. Essa rosa com isso aqui atrás. E a câmera vem do tudo ali. Também dá, né? Como a gente sabe. O outro vídeo, né? Quem descobriu o Brasil? Pedro Alvores Cabral. E aí, a câmera já tivesse? Já sentei. Não sei. Você que sabe. Vou colar a unha em você. Fecha o olho. Não, abre o olho. Fica em pé e fecha o olho. Fecha o olho. Fazer uma coisa. Encoste pra cá. Pra todo mundo. Saiu o vídeo agora. Sempre tô trolado. Sempre sou ultralado. Como eu falei pra vocês, eu ultralar ele ainda. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscrever no canal se não for inscrito. Ativa a sininho das notificações. É isso. Um beijo. E até o próximo. Já sentei. Já sentei. Já sentei.